Dinamo, usa a louça com a força do limão, que limpa mais, que rende mais e acaba com a gordura em segundos. Apresenta... Os Inocentes Os Inocentes Eu passei onde por aqui, sabe, doutor, mas o senhor não estava. Eu precisei sair. Então eu volto amanhã para fazer outro curativo. Desculpa, professora. É melhor a senhora arranjar um outro médico. Mas eu não terminei o tratamento, doutor. Mas eu me nego a continuar tratando da senhora. Soutra Bonfim, aqui em Roseira não existe outro médico. Procure fora daqui. E não adianta a senhora voltar. Não adianta porque eu não continuo o tratamento. O senhor é médico. O senhor não tem esse direito. Minha senhora é professora. A senhora não tem o direito de envenenar a alma das crianças com o seu comportamento. Doutor Bonfim, pelo amor de Deus, o senhor não me deixa sem tratamento. Saia, doutor Maria Lícia. A senhora não tem o direito de envenenar a alma das crianças com o seu comportamento. Dinamo, o lava-louça com a força do limão. Que limpa mais, que rende mais e acaba com a gordura em segundos. Apresentou... Os Inocentes. Os Inocentes.